Olá! O que eu tenho pra vocês hoje é o que? Uma ilha de likes. Ah, vai dizer que você não tá sabendo. Aquele seu amiguinho que apareceu assim, sei lá, com 10 mil curtidas, 5 mil curtidas na foto de uma hora pra outra. Famosinho, do nada. Ah lá! Olha só o que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje. Se liga nisso, velho. Chinês, chinês, japonês, vou te contar, velho. Os caras são incríveis. Eles conseguem extrair leite de pedra, velho. Olha esse vídeo e me fala. Olha só os caras fazendo uma... cara, uma fazenda de likes o negócio. É um monte de celular interligado remotamente que você clica em um e dá like em todos. Então você compra o serviço. Viu o vídeo agora? Dá pra acreditar? O que acontece? É um serviço que eles vendem e, sei lá, você quer comprar 10 mil likes. Vai lá, fecha o negócio com eles e tal. Via cartão de crédito ou boleta, não sei como é que funciona, não comprei. Mas tá lá o site lá, vou ver se eu acho, deixa na descrição pra vocês verem. E você compra um monte de curtida. É um monte de curtida falsa, mas beleza. Você comprou as curtidas e aí, tá lá registrado. As pessoas querem dar uma levantada no marketing, entendeu? Ah, nossa, falando de tal, tá com muita curtida. Aí o pessoal vai atrás do rebanho. As curtidas são falsas e tudo mais. Mas serve tanto pra Facebook como pra Instagram. Esse do vídeo que vocês estão vendo aí, na prática, foi pra Instagram. Mas tem pra Facebook também. E assim vai, assim segue a vida. Em cima de likes falsos. Funciona? Pra alguns funciona, pra os outros não. Alguns querem likes verdadeiros, né? Mas é igual aquele filme do... Filme não, é igual aquele... Black Mirror. Pra quem não assistiu ainda, gosta de tecnologia, aconselho que assiste Black Mirror. E não assiste só o primeiro episódio, porque o primeiro episódio é muito bizarro. É a questão de um cara comendo um porco, velho. É meio bizarro, assim. Vá pro segundo episódio, se caso você não goste de zoofilia. Vá pro segundo episódio, é melhor. Black Mirror. Anota o nome aí. Black Mirror. Muito bom seriado. E tem um lá que você avalia as pessoas. Você dá a curtida, por exemplo. Quero comprar uma casa nova. É o que se passa num dos episódios. Não tem como você só pegar o dinheiro e ir lá comprar a casa. Você tem que ter um nível de status, por exemplo. Você tem que ser um... Acho que no episódio lá tem que ser 4.2 ou 4.6. Não me lembro o número exato. Mas você tem que ter esse nível de nota pra poder comprar. Entendeu? Suponhamos que eu tenho dinheiro, mas eu não tenho esse nível de nota, de ranking, que as pessoas me avaliam. Eu não posso comprar essa casa. Então, é uma coisa bem Black Mirror. Você tem as curtidas, então você é famosinho. Entendeu? Esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Vou deixar mais dois vídeos no final e a gente se vê na próxima. Valeu!